Aqui eu trouxe um outro ponto, um outro relato, que é a respeito do estanho. Na época, o exército de Napoleão, ele utilizava uma camisa com botões, e esses botões eram fabricados de estanho, eram botões de estanho que compunham o uniforme do exército de Napoleão. E o que é interessante aqui, se vocês observarem, isso é um dado histórico. Em julho de 1812, o exército de Napoleão chega à Rússia com 600 mil homens. Em dezembro do mesmo ano, então a gente tem aqui o intervalo basicamente de seis meses, em dezembro do mesmo ano, ao invés de 600 mil homens, nós tínhamos apenas 10 mil homens no exército de Napoleão. E, na realidade, a causa da morte é atribuída ao inverno extremamente rigoroso da Rússia. Então, esse exército chega na Rússia, não preparado para esse inverno, para essas condições extremamente rigorosas de inverno existentes na Rússia. Mas tudo isso, essa falta de preparo, está relacionado com o quê? O estanho, na realidade, ele apresenta duas estruturas diferentes que compõem o material no estado sólido. Nós falamos isso de formas halotrópicas. É como o carbono, e no caso do carbono, nós temos o grafite. Então, voltando aqui ao nosso contexto, quando a gente compara os halótropos do carbono, por exemplo, nós temos a grafite e o diamante. O que muda em relação a grafite e o diamante? A composição química é basicamente a mesma, nós temos mudanças estruturais. Então, nós temos sólidos que apresentam uma estrutura diferente e, consequentemente, as propriedades desse material vão ser diferentes. Então, o estanho, basicamente, ele existe em duas formas estruturais diferentes. E o que acontece? Quando nós temos uma variação de temperatura, aqui vocês têm uma linha mostrando, a gente tem o estanho branco e o estanho cinzento e a faixa de temperatura no qual ocorre essa transição. Então, o que acontece é, com o inverno extremamente rigoroso na Rússia, a gente tem uma queda brusca de temperatura e, com a variação da temperatura, nós temos uma mudança estrutural, ok? Então, os átomos de estanho passam a se acomodar numa estrutura diferente e, consequentemente, essa nova acomodação, ela vai fazer com que nós tenhamos, basicamente, um material com propriedades diferentes. Então, o que aconteceu naquela época é, com o inverno, com a queda da temperatura ocasionada pela chegada do inverno na Rússia, o estanho sofre uma transição, né, da sua forma alotrópica. Então, a gente tem uma mudança em relação à acomodação desses átomos. E o que acontece é que essa nova estrutura, como propriedades, o material, ele tem uma aparência que ele vai esfarelando. E se ele começa a esfarelar, o que acontece com os botões? Os botões começaram a se desfazer e os uniformes abriram, tá? E é isso que se atribui essa grande, né, se vocês compararem aqui, 600 mil homens em junho de 1812 e 10 mil homens em dezembro de 1812. Então, essas mortes foram ocasionadas pela dificuldade de sobreviver no inverno da Rússia e, consequentemente, pelo fato dos botões dos uniformes serem feitos de estanho. Então, não se conhecia.